Compra roupas com preços especiais em Caicó tem um lugar certo. Na loja Impacto Confecções expomos de ótimos preços, 20% à vista e 10% para parcelar em até 10 vezes. Já estamos com toda a coleção para o carnaval. Continua o Saldão do Mega Bazar com peças de 10 a 60 reais. Impacto Confecções. Fica na rua Augusto Monteiro, centro de Caicó. Fone 3417 4744. Compra roupas com preços especiais em Caicó tem um lugar certo. Na loja Paraíba Magazine dispomos de ótimos preços, 20% à vista e 10% para parcelar em até 10 vezes. Já estamos com toda a coleção para o carnaval. Continua o Saldão do Mega Bazar com peças de 10 a 60 reais. Paraíba Magazine, rua Major Lula 991, bairro Paraíba, em Caicó. Fone 3417 200. Fone 3417 200. Fone 3417 200. Fone 3517 200. Fone 3517 200. Fone 3517 200.